Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos continuar o nosso vídeo lá do dia no rancho. A gente já voltou lá do pesqueiro, aí eu já tô aqui no rancho da mata. Isso aqui, gente, é um paisão fêmea, tá? Eles não são engraçadinhos? Essa aqui é uma fêmea, ali tem outra e aqui eles têm um macho. Eu vou dar a volta aqui. Esse aqui é um macho. E as fêmeas ficam ali do outro lado. Elas são engraçadinhas, Judiação. Não é um vídeo diferente. De vez em quando a gente vem pra cá, que a gente tem cavalo aqui, ó. É um lugar muito bonito. Ali em cima fica as baia. O que acontece é que é uma família e eles só trabalham com isso aí, com cocheira. Eles alugam as baias aí, as cocheiras, pra a turma tá deixando os cavalos aí. E eu achei legal fazer um vídeo diferente pra poder mostrar esse lugar aqui em Barão Geraldo. Não se esquece de curtir o vídeo aí, se inscrever no canal. Já ativa o sininho. Ali eles têm um papagaio. Só que ali já é a casa, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouco aqui do rancho. E vamos passar o dia aqui. Eu achei que ia ser legal fazer um vídeo pra mostrar o lugar. Se você tem cavalo aqui, Campinas, região, Montemor, Paulinha, e não sabe onde deixar, eu recomendo aqui, gente. Lugar bem bonito, lugar grande. Tamanho dos bui. Na hora que eu cheguei, eu tinha visto os... As galinhas da Angola e o pavão. Eu vou ver se eu acho eles lá pra baixo. Oi, negão! Eu tô indo lá pra entrada. Depois eu volto pra mostrar a cocheira. Na entrada já do rancho. As galinhas da Angola estão ali. Esses bichos aqui eu não gosto muito deles, não. Eles não correndo atrás de mim, tá bom. O... Eles não, mas aqueles ali, ó. Tem uns ali. Olha lá, estão lá. Aquele lá, se eles vierem pra cá, eu saio correndo. O bico deles é serrilhado. Eles mordem. Eu vejo essas galinhas da Angola aqui, eu lembro de uma amiga minha. A hora que ela ver o vídeo, ela vai saber que eu tô falando dela. Né? Tô cochando, tô cochando. Tô cochando. Aqui é onde eles treinam os cavalos, gente. É muito bom aqui o lugar. Eu gosto. Tem um galinho... Um galinho. Um laguinho aqui pra ave deles. Me falaram uma vez que esses bichos aí é melhor do que cão de guarda. Eles vêm correndo pra cima de você com o bico e com as asas abertas. Se pegar o tornozelo, deve doer. Ui, meu Deus do céu! Mas nunca que eu fico ali. Deixa quieto. E aí E aí Quer saber? Eu vou lá mostrar a cocheira pra vocês Que esse bicho sai correndo atrás de mim Que eu caí tropeçar Vamos lá então subir Aqui eu tô no fundo Do rancho Ali fica a cocheira Que eles alugam O trato deles aqui é com ração Tem feno Eu tô aqui do lado de fora Eu vou mostrar as baia O que eles fazem? Eles fazem uns revezamentos com os cavalos Pro cavalo também poder Ficar solto Olha lá Aí eles soltam os cavalos Eu não lembro se é duas vezes por dia Ou se é uma Durante uma hora Aí o cavalo toma o sol dele aí Tem água Eles põem o coche Tudo bonitinho E eles vão fazendo um revezamento Eu não sei quantos cavalos tem aqui hoje A última vez que eu perguntei Tinha 77 Aqui tem outras Agora eles estão com ovelhinhas também Ai, nasceu Que bonitinho Pode ir lá? Ai, que legal Eu vou mostrar pra vocês A ovelhinha Que legal Que bonitinho A moça falou pra eu não chegar muito perto Então vou dar um zoom aqui Olha que gracinha Que coisinha gostosa Pelo jeito Ela está com a placenta ali pendurada ainda Olha que coisinha gostosa É né Eu falei que pode chegar lá Mas não pode chegar muito perto Aham É muito bonitinho Tá se limpando aí Aham Vamos lá Vou mostrar o resto agora Deixa eu sair aqui Gente A hora que a gente chegou aqui de manhã Não tinha nascido ainda Acabou de nascer mesmo Dois bebezinhos Vamos lá mostrar o resto Nossa Olha quantos pontinhos Olha quantos pontinhos Já estão grandinhos Gente Sai Que gostosinho Eu vou mostrar pra vocês lá A cocheira Como é que eles deixam as coisas Pra vocês verem A organização E o cuidado Que eles têm aqui Eu vou dar um stop Aqui no vídeo Que eu vou chegar lá Na frente da Da porteira Lá da entrada A entrada Rancho da mata Uma vez por mês Uma terça-feira por mês Eles fazem Um churrasco aqui Eles chamam todo mundo Aqui tá os guarda-costas Os seguranças Aqui do lugar Aí eles fazem Um churrasco aqui Uma terça-feira por mês É muito legal O barzinho Atrás de mim Tem o quarto de sela Mas eu não vou filmar Lá dentro As mantas Cada um tem a sua aqui O banheirinho Isso aqui Pra quem não sabe É pra trocar A ferradura do cavalo Pra Dar vacina Fazer tosa Eles abrem aqui Né O cavalo entra aqui Eles levantam esse tronco O cavalo fica aí Eles tosam Mexe no dente Tosa a crina Quem aí Precisa De um pouco De sorte Olha quanta ferradura Tem Tem lugar Pra guardar A charrete Fica tudo na sombra Tem a turma Aqui da charrete Também Não tem só a cela E as rações Agora vamos entrar lá Pra vocês verem O tamanho Aqui Essa aqui é a medida Da ração Que eles dão Pro cavalo É um potinho De Eles acham Que eles vão comer É um potinho Desse aqui É aqueles potes De Pão de queijo É um desse De manhã E um desse A noite Mais pro final da tarde Aí fica a turminha Os castrados Que são os mais manso Eles deixam Nessas que só tem madeira Tá vendo Que é vazado E os garanhão Que são os cavalos Inteiros Pra quem não sabe É aquele que ainda Tem o saco Não tem outra maneira De falar isso Aí eles ficam Nessas assim Que é mais forte Que são os cavalos Um pouco mais arísticos Esse aqui é o cavalo Do amigo nosso Do saci Né cara Cadê seu dono Ele é um cavalo Ele é um cavalo baio Da crina E das patas pretas O rabo dele Também é preto Eu acho esse cavalo lindo Ele tem um risco Nas costas É bem no meio dele Tá vendo Eu divido o cavalo No meio Certinho Ó Vamos andando Aqui mais um pouquinho Eles trocam a água Gente De manhã E no final da tarde O trato deles aqui É muito bom Muito bom mesmo Aqui eles tomam conta De cavalo Mula Tem bastante Esse aqui é De um outro amigo nosso Também Né cara E aí Cadê o bocão Cadê o bocão Chegamos aqui no fundo Eles guardam o feno E a alfafa Pra quem quiser dar O feno Já faz parte do trato A alfafa Não tem aqui Mas a última vez Que eu vim Que tinha Eles colocam Por exemplo Vamos supor aqui A pilha de alfafa E põe a plaquinha Em cima Da pessoa Que tá dando A alfafa Pro cavalo Então é bem 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 organizado Se vocês querem Aí um lugar Pra tá deixando Seu cavalo Aqui é bem organizado Eu lembro que tinha Um cachorrinho aqui no fundo Um bebezinho Eu vou ver se ele tá aqui ainda Mais ovelhinhas ali E aí moleque Tudo bem molequinho Esse aqui vai ser Mais um cão de guarda Mas se eu continuar Vindo aqui Ele não vai ser Mais um cão de guarda Né Ele tá aqui no fundo Pra ele virar um cão de guarda Mas eu não resisto Eu não resisto Eu não resisto Tchau criança Tchau criança Tchau criança Gostosinho Gostosinho Olha lá Mais ovelhinhas E agora eu vou voltar Lá pra frente Vou voltar Aqui no fundo Quem tem trailer Eles fizeram Uma parte coberta Também Pra guardar o trailer Isso aqui gente É tudo de cliente É tudo de cliente Eu vou lá na cocheira Agora do barão Pra vocês verem Que é Eles são bem organizados Eles são bem limpos Eles trocam a cama Do Do cavalo Eles trocam a água Porque é aquela coisa Tem gente que deixa a água Correndo direto Mas o cavalo Ele lava a boca lá Aí quando ele lava a boca Fica baba Fica um monte de coisa lá O que acontece Ele não bebe mais aquela água Ele não gosta É meio fresquinho Tem todo aquele tamanho lá E é meio fresquinho Estou passando o trato agora Eles passam o trato Sempre na hora certinho Aqui E essa aqui É a do barão Vocês podem ver Cocô eles fazem Gente Mas olha só É bem limpo Já colocaram o feno dele aqui A ração E isso aqui Eu esqueci Com o que que é Esqueci mesmo Não lembro Qual que é o nome disso Depois eu pergunto lá Mas aí tem O feno A ração Vocês podem ver Ó A água tá limpa E tem Essa criatura Que eu não lembro o nome Mas é gostoso Porque ele gosta bastante Vocês podem ver Ó gente É limpo O lugar É bem limpo Aí fica a dica Aí pra quem Pra quem Não tem lugar Pra deixar o cavalo Tem a trava Tudo bonitinho Eu não lembro Se é uma ou duas vezes Por dia Todo dia eles soltam Pro cavalo andar E no frio Eles colocam O negócio ali Eles descem Uma lona Quando tá muito frio Aí fica aí a dica O barão ainda não chegou Ele tá voltando Lá do pesqueiro E eu vou fechar O vídeo por aqui Pra quem gostou Não se esquece De se inscrever No canal Curte aí O nosso vídeo E ativa o sininho Pra não perder As próximas notificações Tá bom? Tchau gente Tchau gente Música Música Tchau 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 Tchau